Eu tô de bizem, casputa na garupa Eu tô de bizem, casputa na garupa Quanto mais eu acelero, faz a loira, joga a ponta Quanto mais eu acelero, faz a ronda, joga a ponta Eu tô de bizem, comendo essas malucas Eu tô de bizem, comendo essas malucas Eu tô de bizem, comendo essas malucas Oh, waste, 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 waste